O chefe autocentrado é também competidor, ele compete com os seus colaboradores. Ele compete pela sua atenção e compete com a importância que você tem. Se você for uma pessoa de destaque, vamos chamar assim, se você for uma pessoa destacada, ele compete, ele quer competir, ele quer competir esse lugar com você, esse lugar de destaque, porque ele necessita isso. Se esse chefe for narcisista, se for uma pessoa com transtorno de personalidade narcísica, o narcisista tem uma característica curiosa, ele é incapaz de ter empatia com as pessoas. Se ele é incapaz de ter empatia com as pessoas, ele é incapaz de sentir a dor do outro, ele é incapaz de se colocar no lugar do outro e ele vai manipular o outro, sempre que puder, para os seus interesses pessoais. Se esse cara for seu chefe, você está enrolado, está enrolada. Está gostando desse vídeo? Então deixe o seu like e deixe o seu comentário no final. Aproveita, se inscreva no canal e ative as notificações, assim você não perde nada. O chefe não sabe trabalhar em equipe. O chefe tem foco estrito na produtividade. Ele ignora o clima interno. O que é o clima interno? É o ambiente psicológico da organização ou da empresa. É a atmosfera psíquica da empresa. Então esse indivíduo ignora, ele não quer saber. Ele ignora que o maior patrimônio da empresa, o maior capital da empresa é o capital humano. Ele ignora que os colaboradores são o retrato da empresa. E claro, isso interfere, isso influencia. E o clima interno, a condição das pessoas, o estado de espírito das pessoas interfere no resultado da empresa. Porque pessoas que trabalham infelizes, pessoas que trabalham sob pressão, pessoas que trabalham com o seu lado emocional, com a sua psique, ou psique, como chamam e querem chamar, desequilibrada, fora do prumo, fora do eixo, vão adoecer, vão ter estresse. Então o chefe não quer saber dos interesses e necessidades do seu liderado, ele não quer saber. Ele quer saber dos interesses e necessidades dele e, claro, garantir o emprego dele. Característica principal do chefe, o chefe vive, o chefe está ali para ser servido. Ele existe para ser servido. Essa é a característica fundamental do chefe. Ele é o centro. Ele é o centro.